Música Olá, bom dia pessoal de casa, nosso Giovanni Rudigueri, nosso chefão está aqui hoje, marcando presença no estúdio, nos bastidores aqui. Quero agradecer a presença do Elton, o Elton, ele vai cantar hoje no Talentos da Terra, aqui no nosso programa, o lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Você precisa de um plano de saúde, preste atenção, você que está em casa aí acompanhando o nosso programa. Se você quer um plano de saúde de qualidade, se você quer um plano de saúde que atenda a todas as suas necessidades, perca tempo não, faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde, é mais fácil, é mais prático, é rápido, é moleza, tá? E hoje ainda no programa, nós estaremos entregando hoje para a Aparecida, a história da Aparecida é uma história muito, muito triste. Essa menina, ela tem 13 anos, e o que aconteceu com a Aparecida? De repente, há 15 dias, há 15 dias, nos últimos 15 dias, ela não caminha, ela não consegue falar, fala muito baixinho, e aí os médicos fizeram uma série de exames, continuam fazendo os exames, mas ela precisava de uma cadeira de banho e uma cadeira de rodas. E como o nosso programa, aqui a gente faz um aponte entre quem quer ajudar e quem precisa receber, tá? A dona Glória do Barra Vilsa, ela fez a doação de uma cadeira, e a gente vai estar contando essa história daqui a pouquinho, inclusive fizemos já a entrega para a Aparecida na casa dela. Eu quero falar, inclusive, hoje sobre a Dengue, né? Hoje teve uma passeata bem bacana da Escola Presidente Castelo Branco, foi caminhando ali pelo centro da cidade, por toda a cidade, foi super bacana, e é importante, tá aí na tela, é importante que cada um de nós possamos fazer o nosso papel. Gente, eu falo, torno a dizer, não paro de falar aqui no nosso programa, que é importante que cada um de vocês, é você de casa que está aí acompanhando o programa, você deve participar, porque se cada um de nós ajudarmos, a gente pode combater esse mosquito. Agora, o detalhe é que uma tampinha, uma tampinha com água, é uma tampinha de água, essa que você toma água mineral e tal, se tiver água dentro, preste atenção, se tiver água ali dentro acumulada, ela já pode gerar mosquito, os mosquitos colocam os ovos ali e fica um ano incubado aquele negócio. Então, gente, é muito sério, e cada um de nós temos que participar. É, você de casa que está aí acompanhando o programa, cada um de nós podemos ajudar nessa campanha. É importante, tá certo? Eu quero mandar um alô especial para todos que estão completando Idade Nova, você de casa que está acompanhando o nosso programa, daqui a pouquinho tem Talentos da Terra com o Wellington, e quem vai fazer o acompanhamento nesse teclado aqui é o Pedrão. Pedrão, você sabe daqueles, aquele cabelo assim, tipo, tchan, aquele cabelinho assim? O cabelo do Pedro é assim, é um sofrimento, gente. Para fazer aquele cabelo não é fácil, porque você tem que passar o gel e depois colocar o dedo na tomada daquele, né? Daqui a pouquinho você vai conhecer aqui o cabelo do Pedrão. Está aqui conosco, aqui, ó. Está morrendo de rir aqui. Bom, eu quero mandar um abraço especial para você que está completando Idade Nova, você de casa que está aí sintonizando a TV, sim. Aniversariantes Famosos, quem está completando Idade Nova hoje? Vamos lá! Michael Bolton. Rapaz, esse cara canta muito. Tem várias músicas que eu gosto do Michael Bolton, né? How Am I Supposed? I'll Leave It Out? Uma música que, inclusive, faturou o Grammy. Ele canta muito. Michael Bolton, cantor norte-americano, que canta demais. 63 anos. Também o Domingos Montaigne, completando 54 anos, né? Está lá na tela. 54 anos ator, completando Idade Nova hoje. E eu quero mandar um abraço especial para você, a pessoa mais importante. Traz para mim. Pessoal de casa. É. Você que está aí acompanhando o programa. Você que é a pessoa mais importante. Que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde, alegria. É o que todos nós, aqui da TV Sim, do programa Sim Comunidade, desejamos de coração. A Fernanda de Carvalho Arrivabene. Alô, Fernandinha. Um abraço especial lá do bairro da Conceição. Filha do nosso colega de trabalho, o Fernando Arrivabene. Também a Renata Elmer Catarino, bairro Interlagos. O seu Valdeci Sufiati, lá do querido bairro Interlagos. Alô, meus amigos aí do bairro Interlagos. Aquele abraço muito especial a Elza Mereguete, do bairro Conceição. Cailane Silva Brito, 10 aninhos, lá do bairro Interlagos. Bairro Interlagos que está invadindo aqui o nosso complexo. Tanto as emissoras de rádio, quanto de televisão, aqui da Rede Sim. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Aniversário antes do Face. Não para não, vamos lá. Berenice Oliveira. Alô, Berenice. Um ótimo dia para você. Está lá na tela. Gente, olha, preste atenção. Renato, como é que eu faço para me participar? Você pode participar através do Facebook, Sim Comunidade, e o Sim Comunidade 2. Também através do nosso WhatsApp, 996-920-0202. Mande agora, que eu quero mandar um alô para você. Manda o Zap agora. Manda agora, que eu quero mandar um alô para você. Está aniversariando? Manda para a gente, que a gente manda aquele alô especial. A Andressa Nascimento. A Maria Olívia está aniversariando hoje. Legal. Gabriele Alves. Alô, Gabi. A Eliana de Oliveira. Edivaldo Souza. E também o Avelino Malacarne. O Avelino que mexe com restaurante, né? Mexe com restaurante muito conhecido aqui no município de Linhares. Documentos. Documentos perdidos. Você quer nos ajudar? De repente você tem algum documento aí que você encontrou de alguém? Passa para a gente, que a gente vai estar divulgando no programa. E também aquelas pessoas que perderam. Não custa nada. É de graça. A Rede Sim, nós aqui do nosso programa, a gente vai estar falando. É só você mandar para a gente aqui o seu nome e uma foto sua, através do Zap, que a gente divulga. Renato, perdi os meus documentos, tá? Se você precisar, é só usar. É de graça. Bernadette Calimã. Alô, Bernadette. Ela perdeu o RG Identidade, tá aí na tela. Esse RG Identidade chegou para a gente essa semana. Fresquinho, da hora. Atenção, Bernadette. Ou então alguém que conheça a Bernadette e entra em contato conosco. Também o Reginaldo Alves da Cruz Júnior. Uma identidade. Alô, Reginaldo. Passe aqui na emissora, aqui na portaria da Rede Sim, e apanhe o seu RG Identidade. Documentos perdidos. O Nedilson, Miranda Carvalho, ele perdeu todos os seus documentos. Quem encontrou, por favor, pode deixar aqui na portaria da TV Sim, ou então ligar para o 3373 2000. Show de bola. Quero falar dos nossos eventos. Renatão, eu quero interagir com vocês aí. Quero mandar os eventos aqui da minha igreja, do bairro, das comunidades. É só mandar que a gente manda aquele alô muito especial para cada um de vocês aí em eventos aqui do programa. Maratona MTB Mountain Bike vai ser no dia 28 de fevereiro. Pode colocar na tela. Vai ser no dia 28 de fevereiro, tá? Com largada e chegada na Praça da Bíblia, em Soretama. Percurso 33 quilômetros para iniciantes. 53 quilômetros para competidores de elite. Largadas 9 da manhã. Informações com Zizil Matos. Telefone 99918 1318. Tem mais, tem mais. Aulas de ginástica gratuita para toda a comunidade no estacionamento do OK. Tá no Shopping Pátio Mix. Segunda, quarta e sexta-feira. Sempre a partir das 7 horas da manhã. Vai ser show de bola, tá bom? O professor Glaube Feu vai ser muito legal. Tem mais eventos. Juventude Mais. Legal, hein? A Juba Leste. A Juventude Batista Leste, em conjunto com a Primeira Igreja Batista e a Segunda Igreja Batista de Soretama, organiza o evento Cristo é a Esperança. Vai ser no dia 27 de fevereiro, às 15 horas. Você não pode perder a Tarda Alegre no abrigo infantil, tá? Ali do município de Soretama. Às 19h30 tem encontro da juventude, encontro da juventude, tá? E também a participação de várias pessoas. Show de bola. Raio Solar organiza o quarto festival de sorvete beneficente, tá bom? Então, você paga, eu acho que é 10 reais, não tá aqui na tela, mas é 10 reais pra adultos, 5 reais pra criança. Aí toma sorvete à vontade. Vai ser no dia 27 de fevereiro, na quadra poliesportiva do bairro São José, a partir das 19h. Organização Clube dos Desbravadores, Raio Solar. Quem tá aqui do meu lado? O meu amigo, gente de primeira qualidade. O Carlos, ele acompanhou uma reportagem que nós fizemos aqui, uma matéria, que trata do programa Educar. Nós fizemos uma campanha pra poder encontrar um contador, uma pessoa pra nos ajudar com o programa. O programa precisa de ajuda pra acertar as contas do programa. E aí, me apareceu aqui o nosso contador, não é contador de história não, contador show, o cara é fera. E aí, o Carlos falou assim, Renato, eu quero ajudar, eu quero ajudar, vou ajudar, acertar as contas do programa Educar, pra poder o programa receber os recursos. São 80 crianças, ô Carlos, 80 crianças que são atendidas aqui no município, através do programa Educar. E a vó Maria, ela tá muito feliz de poder estar recebendo essa ajuda. Eu quero te agradecer já de pronto. Obrigado, Renato. Obrigado, eu quero fazer, ver o que eu posso fazer. Primeiro eu tenho que ver os documentos que ela possui, para que depois eu fale com você, pode fazer ou não pode fazer. Mas provavelmente... Dá pra fazer alguma coisa ou não dá? A gente não. O que eu puder fazer, eu vou fazer pra ela. Agora eu preciso dos documentos, pra me dar uma olhada, ver como é que tá, e falar o que ela precisa fazer pra gente regularizar tudo, tudo certinho. Que bom, que show. Eu quero te agradecer, agradeço mesmo de coração. O Carlos, ele é, o Carlos Dório, ele é contador, né, e dos bons aqui no município de Linhares, e se dispôs a ajudar. Isso é muito legal. A gente coloca a matéria e as pessoas se dispõem a ajudar. O caso do Carlos Dório. Carlos, brigadão. Ok, então, tô sempre à disposição, e já assim, mais idosos, crianças, assim, sempre a gente precisa ajudar mais, porque a gente vai chegando pra lá também, né? É verdade, é isso aí. Pessoal de casa, daqui a pouquinho eu estou de volta, já já eu tenho um segundo bloco, tem um monte de coisa bacana aqui no nosso programa, e hoje tem o Eliton. O Eliton vai tá cantando no Talentos da Terra, já já, um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Legal, de volta aqui no Sim Comunidade. Olha, hoje tem um evento bem bacana, que é Dia Especial da Beleza, lá na Zenilda Estética. Você não pode perder o Centro Estético Zenilda Promove hoje, nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, dia 26, o Dia Especial da Beleza, com demonstração de serviços, especialmente o uso do aparelho Lipossom, tá? Que está fazendo o maior sucesso, queimando a gordurinha da galera que quer ficar, né, barriguinha, cheia dos parampampam. Inclusive, nosso colega de trabalho aqui, o Jardel, ele vai fazer o procedimento que fica com a barriguinha tanquinho, show de bola. Olha, quero mandar um abraço especial lá pro pessoal do Bar do Vanini, do bairro Interláquios. Renato, hoje tem Música ao Vivo com Iaron Dial, nesta sexta, nesta sexta-feira, Música ao Vivo, a partir das 19h, com Iaron Dial. Um abraço especial pro pessoal do Bar do Vanini. Agora, eu quero contar uma história, quero contar uma história, pra você de casa aí que está acompanhando o programa. É, você mesmo. A Aparecida era uma menina normal, simples, fazia, brincava, fazia as suas tarefas e tal. E o que aconteceu com a Aparecida? De repente, ela não conseguiu mais caminhar. E a voz desapareceu, ela fala muito baixinho. E aí, eu recebi um pedido, aqui no nosso programa, quem foi que me mandou esse pedido? Foi, deixa eu ver aqui, nas minhas coisas, tá. Quem me fez o pedido foi a Dona Luciléia. A Dona Luciléia é conhecida como Dona Luzia, tá. E aí, ela falou assim, Renato, eu tenho uma sobrinha, ela tem 13 anos, e ela precisa muito de uma cadeira de banho. E aí, o que nós fizemos? Nós tínhamos uma cadeira de banho semi-nova, nova aqui, que foi doado pela Dona Glória, lá do bairro Aviso. Então, nós fizemos uma ponte. Nós fizemos a entrega hoje dessa cadeira de banho pra Aparecida, lá de Jataipeba. Ah, inclusive a madrasta dela, Letícia, um abraço muito especial. E também o Vanderson, assistente social que estava lá, do Crais de Bebedouro. Ele estava marcando presença lá, dando um atendimento. Bacana isso. Esse trabalho dos Crais, esses assistentes sociais são fantásticos, né. Eles vão à casa das pessoas, acompanham todo o desenvolvimento, enfim. Agora, o que me faz refletir, e você às vezes de casa está aí acompanhando o programa, e muita gente reclama do que faz, do que tem, da vida. Mas olha, é você que está em casa, você às vezes tem tudo. E às vezes falta uma mínima coisa, alguma coisa que você, de repente, até que seja material, e você reclama. Inclusive, a gente se pega às vezes reclamando da vida, que a vida é dura, coisa e tal. E olha, a vida é maravilhosa, né, porque Deus está sempre nos abençoando. Difícil mesmo, é o caso dessa moça. Ela tem 13 anos, é uma criança, e de repente para de caminhar, não consegue mais caminhar. A menina é saudável, né, bonita. Eu não quis colocar ela na matéria, porque, na verdade, o nosso intuito aqui é de ajudar. A gente não quer fazer sensacionalismo em televisão, querer aparecer, querer usar as pessoas para audiência. Não é o nosso sistema, não é assim que eu trabalho aqui na emissora. Quando a gente tem que mostrar, que é importante para ilustrar para as pessoas de casa, a gente mostra. Agora, ficar usando as pessoas para aparecer, coisa e tal, não é o nosso intuito, não é assim que a gente trabalha aqui na emissora. Mas eu gostaria que você preste atenção nesse papo bem bacana com a madrasta da Aparecida, que nos atendeu com muito carinho lá em Jataipeba. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Hoje eu estou aqui com a Letícia. Nós trouxemos aqui a cadeira de rodas, porque a cadeira de banho, né, é a cadeira de banho para uma mocinha Aparecida. Aparecida ela tem 13 anos. A Letícia é madrasta. Depois dizem que madrasta é má, hein. E não é bem assim, porque a Letícia aqui, ó, está correndo atrás da filhona dela, que é a Aparecida. Letícia, está aqui a cadeira de banho, inclusive foi a Dona Glória. Se você quiser agradecer a Dona Glória, porque ela que mandou essa... Ela que nos doou essa cadeira. Se você quiser agradecer a ela e as pessoas, de um modo geral, pode ficar à vontade. Eu queria agradecer, né, porque já é uma ajuda, né, porque está muita dificuldade para dar banho nela, para locomover para o banheiro. Eu queria agradecer quem ajudou. Dona Glória. Dona Glória aí. Deus abençoe cada dia mais. Maravilha. Letícia, eu quero dizer para você que é muito bacana, porque muitas vezes a gente vê pai e mãe maltratando, judiando dos filhos. E você, que não é sangue do seu sangue, mas eu sei o amor e o carinho que você tem pela Aparecida. A Aparecida está do nosso lado aqui, tá? E essa cadeira de banho vai para a Aparecida. Pessoal de casa, solidariedade. Hoje agradecendo a Dona Glória. Dona Glória, valeu. Cadeira de banho da Aparecida já está entregue. Show de bola, show de bola. Paula, você que está acompanhando o quadro Solidariedade, você pode nos ajudar, da forma que você puder. Eu, inclusive, gostaria de colocar as imagens da Dona Tereza. A Dona Tereza, essa semana, nesta sexta-feira, nós estamos encerrando, tá? Nós estamos encerrando aqui a nossa campanha. Está aí as imagens da casa da Dona Tereza, pegou fogo e destruiu tudo. Eu quero agradecer as pessoas que estiveram conosco durante toda a semana nos ajudando. A Raquel, do bairro Movelá, ela doou um colchão de casal. O Itajiba, do bairro de Paranã, doou uma TV. A Maria da Ajuda, bairro Novo Horizonte, doou roupas e panelas. Dona Marionete Pedrone, nos doou roupas lá do bairro Interlagos. A Maria Aparecida Zaniboni, do Interlagos, também roupas de cama. E tem algumas pessoas que nos doaram roupas e que pediram para a gente não divulgar o nome. A gente respeita, a gente não vai divulgar. Mas eu quero agradecer. Foram mais três doações de roupas que nós recebemos para a Dona Tereza, que a casa pegou fogo e tal. E Dona Tereza, nós nos colocamos à disposição. Inclusive, eu acho que a gente poderia fazer um mutirão aí na casa da senhora. Mutirão da limpeza. Tirar tudo aí de dentro e ver o que a senhora precisa para poder reformar a casinha da senhora. Para tentar dar uma geral aí para a senhora voltar para a casa da senhora, que é um direito da senhora. Tá bom, Dona Tereza? Deus que te abençoe. Em nome de toda a rede SIM, meus colegas de trabalho, aqueles que não podem, que não aparecem, estão atrás das câmeras. Mas cada um de nós aqui nos esforçamos para poder ajudar a senhora e tantas outras pessoas que precisam de ajuda. Eu tenho um caso, na semana que vem, e eu vou trazer esse caso para a gente aqui, de uma menininha que ela tem que fazer uma cirurgia na coluna. Ela não caminha. Ela é bem pequenininha e precisa de nossa solidariedade. Renatão, de que forma nós vamos poder ajudar? Bom, no caso dessa garotinha, nós precisamos de dar um suporte para a família ficar em Brasília. Então, ela vai ficar internada, mas o pai e a mãe vão ter que arrumar um local para ficar. Aí tem estadia, tem alimentação, coisa e tal. Então, cada um de vocês de casa vão poder ajudar com um pouco. Eu acho que se cada um de nós dermos a nossa contribuição, a gente pode ajudar e vamos ajudar a essa garotinha. É importante, vai ser muito bacana e eu conto com a sua ajuda. Você de casa, que sempre me ajudou, tanto no rádio e agora também na televisão, não vai deixar de me ajudar dessa vez. Quero mandar um alô. Olha, tem muito alô para mandar. Tem muito alô para mandar aqui no nosso programa e eu quero mandar um alô para essa galera bacana que nos acompanha. A Mônica, lá do bairro Interlagos. Estela Boni, gente de primeira qualidade. Um abraço muito especial para o Lucas e a Luísa, lá de Jataipeba. Olha só, que bacana, que legal. Meus amigos de Jataipeba, obrigado pela audiência. O Marlos do bairro Interlagos, valeu. O seu Irimir Ambrosini, lá do bairro Shell. Ei, seu Irimir, gente boa. O Jorge Caburé, o Jorge, gente, ele é cadeirante. Eu estava fazendo uma visita ali na parte mais baixa do bairro ali, do bairro Shell. Lá embaixo mesmo. O pessoal antigamente chamava de Pó. Pó é um nome muito feio, né? Então eu estava lá fazendo algumas visitas. Aí o Jorge falou comigo assim, ele é cadeirante. Ele me parou, para, para, para. Eu parei, sentei na calçada, comecei a bater papo com ele. Inclusive nós gravamos um vídeo pedindo ajuda. Ele quer uma TV. Renatão, acompanhe seu programa todo dia. Me arruma uma TV. Gente, olha, alguém que tiver uma TV funcionando, está boa a televisão. Algumas pessoas me ligaram. Renato, eu tenho uma TV, mas ela está com problema. É o nosso problema aqui, que a dele já está com problema, né? Então nós queríamos alguém que tivesse, mesmo que fosse uma televisão bem, bem simplesinha, que estivesse funcionando. Tá bom? O William, do bairro Santa Cruz. Alô, William. Olha lá, o cara está ligado. O programa nosso lá no fundo, coisa e tal. A gente batendo aquele papo com o doutor Rodrigo, lá da Faceli. E aí, o William não perdeu tempo, tirou aquela foto. Legal. Gente, pode tirar foto aí na frente da tela? É bacana, legal. A Julie, do bairro Interlagos. O seu bigode e o Murilo, lá do Jardim Laguna. Olha só. Eita, nós. Que legal. A Cleisiane, lá de Bebedouro. Alô, Cleisiane. Larissa e João, do bairro Planalto. Olha a dupla aí, ó. Show de bola. Gilberto de Souza Avelar, lá de Soretama. Alô, município vizinho de Soretama. Um abraço. Obrigado pela audiência de vocês. O Joelson Moraes, do bairro Aviso. Alô, Joelson. Também o Joelson, do Interlagos. Olha só o cara com gravata, cheio de esparampampã. Show de bola. O John Ennis, do bairro Santa Cruz. A Rose, do bairro Movelá. Alô, Rose. Aquele abraço. A dona Isabel Zaniboni, do bairro Novo Horizonte. Assiste o programa todos os dias. Dona Isabel, muito obrigado. Deus que te abençoe. O Pedro Henrique e a Edna, do bairro Interlagos. E também o Chiquinho, do bairro Interlagos. Ô, Chiquinho, mas tinha que ser com terno, cara. Tirar foto com terno, todo bonitão aí. O que é isso, rapaz? Traz pra mim aqui. Eu quero, inclusive, pedir desculpa à dona Marta, porque ela cobrou. Renato, cadê o meu alô? Não tá aqui a foto da dona Marta. Vou mandar o alô. Um abraço muito especial. Dona Marta, do bairro Nova Esperança, tá sempre acompanhando o nosso programa. Deus que te abençoe. Brigadão. Valeu, 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 valeu. Quero falar com a minha produção aqui. O vídeo, a matéria que nós fizemos da comunidade lá do bairro Shell, que o pessoal tá roubando o bueiro. Tá aí, tá aí, então tá certo. Olha, pessoal de casa, inacreditável. Parece que não. Mas tem gente que tá roubando o bueiro, tá? Principalmente ali no bairro Shell. Uma loucura. Os caras tiram o bueiro, levam embora, não sei, não sei se, eu acho que, eu não acredito que um ferro velho vai tá comprando bueiro, porque esses bueiros são muito importantes. Você pode cair de bicicleta ali, pode cair a pé. Uma pessoa idosa pode pisar, cair, pode cair um carro e dar o maior prejuízo. Preste atenção nessa matéria. Olá, pessoal de casa. Hoje no quadro Comunidades, eu tô aqui com o meu amigo Benedito. Benedito é conhecido como Bené, Bené Oficina, né, aqui no bairro Shell. Minha gente, o município de Linhar está vivendo uma situação inusitada, né? Os caras tão roubando o bueiro. Imagine só. Nós estamos aqui no cruzamento da Aníbal, da rua Padre Aníbal da Cunha, com a Cachoeira de Itapemirim, a Avenida Cachoeira de Itapemirim, no bairro Shell. Em frente justamente ao comércio aqui do Bené. E o que a gente tá verificando é o seguinte, estão roubando os bueiros? Pode mostrar aqui? Olha só. Inclusive ali na padaria romana também, aqui no bairro Shell, tá faltando um bueiro. Agora, Benedito, que coisa mais louca, né? Um bueiro que, você me falou agora há pouco, Renato, ferro velho hoje custa 5 centavos. É, o que eu recado lá na oficina de resto de ferro velho lá, eu dou pras pessoas que passam na rua e pegarem, porque não compensa nem você acumular, sei, pra vender. Entendeu? Agora, procura o cara me carregar um negócio desse aqui e detalhe, quem compra também, né? É, é um problema, porque é o seguinte, pra você fazer uma tampa dessa aí hoje, você não gasta nada menos de uns 150, 200 reais. 150, 200 reais pra fazer. Agora, pra vender o ferro velho não vale nada. Isso aí vai valer uma média de, acho que, um real máximo. Meu Deus, as pessoas que fazem um negócio desse, às vezes pra usar droga e tal, o que não pode acontecer, Benedito, é comprar, né? O ferro velho, ou sei lá, quem tá comprando isso. Se alguém tá roubando, alguém tá comprando, né? O que eles fazem, eu não sei o que eles fazem, se é pra, enfim, eu só sei que eu acho que é uma injustiça, né? Porque isso aí é... E é perigoso, cara, é perigoso. Se a pessoa cai de bicicleta aqui, ou a pessoa pisa aqui, uma pessoa idosa, é muito perigoso. É um risco muito grande. Até a gente que tem oficina aqui, vai manobrar um veículo, por exemplo, não tá vendo o buraco, talvez, é confiável, já que já tem a tampa. Passa por cima, quando vê o prejuízo, é grande. Eu quero agradecer o Benedito, atenção pessoal de casa, nós vamos estar passando essa informação pra prefeitura, justamente pra prefeitura repor, porque é um risco muito grande, aqui no bairro Shell, tá ocorrendo roubos de, inclusive em frente à padaria romana também, um bueiro desse foi roubado, então tá comum aqui no bairro, a gente vai estar passando isso pra, essas informações pra prefeitura, pra eles poderem repor, que é um risco muito grande, né, Benedito? É, a gente perderia, né, a consciência do povo, né, porque você não leva nada e, como se diz, quem tá tirando isso aí, tá tirando dele mesmo, né, porque ele também ajudou a pagar isso aí, é imposto que vai, é mais um gasto que vai ter pra prefeitura, então também nós devemos ter consciência, porque, já pensou? O que que nós vamos fazer com a tampa de bueiro dessa, né, cara? Maravilha, um real não vale nada, não paga nem o peso de carregar, porque é pesado, mais cinco centavos o quilo não vale nada, Benedito, obrigado. Nós queremos a beleza da nossa cidade, né, cara? Cada vez nós vamos destruir nós mesmos, não podemos, né? Tá certo. Renato Rangel, comunidade no bairro Shell. Gente, olha, o que me deixa triste é que ali uma pessoa muito, muito simples, uma pessoa às vezes idosa, que não tem muita noção de como pisa ali, cai ali, meu Deus, tá? E depois dos 60 anos, quem toma uma queda e quebra o fêmur, quebra um osso da perna ali, que é difícil, às vezes alguma coisa que dá, né? Então, nós temos que ter, acho que, até noção das coisas, porque roubar, poxa, levar esse bueiro vai fazer muita falta. A prefeitura já tem dificuldade financeira. Um bueiro daquele ali para a prefeitura deve custar uns 200 reais, no mínimo. Então, a gente vai estar pedindo à prefeitura para repor aquele bueiro, e um bueiro também na padaria romana, em frente à padaria romana, também está faltando. Então, nós vamos solicitar a prefeitura que repõe. Agora, é um absurdo, eu não sei, eu não acredito que ninguém vai comprar nenhum, nenhum ferro velho vai comprar bueiro para depois, né? Enfim. Pessoal de casa, daqui a pouquinho nós estamos de volta, estamos falando em nome do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Você precisa de um plano de saúde de qualidade? Perca tempo não, faça o seu Rio Doce Saúde. É mais prático, é mais fácil, é mais rápido. Daqui a pouco, Talentos da Terra, com o meu amigo Wellington. Já, já aqui no programa. Olha, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é legal, é o Talentos da Terra, né? Dá oportunidade para essa rapaziada aqui, de mostrar a cara aí na tela. Isso é muito bom, muito legal. Eu queria descobrir o segredo aqui do Pedro, mas ele falou que não revela esse cabelo, meu amigo, é uma hora para fazer, não é fácil. Olha lá. Eita, Pedrão. Manda alô para sua mãe, Pedro. Vamos lá, vamos mandar alô. Mamãe, liga para mim na TV, que eu quero, que eu vou estar me apresentando. Liga aí, então manda alô para ela. Qual o nome da sua mãe? Cida. Dona Cida, um abraço muito especial para a senhora aí. Não ia perder a oportunidade de o Pedro mandar aquele alô. Mãe é mãe, meu amigo. Mãe é mãe. Manda um beijo também. Alô, mãe, um beijo para você. Eita, nós. Está achando que é... Manda também, pode mandar também, Wellington. Para a mãe também. Então, mãe é mãe, né? Mãe, um beijo aí, um abraço para você. Eita, nós. Pessoal de casa, quem está acompanhando o nosso programa, preste atenção, porque a partir de agora, quem vai estar se apresentando é o Wellington, com acompanhamento do nosso amigo Pedrão, que já mandaram aquele alô especial. E a partir de agora, talentos da terra, aqui no programa. Vamos lá. Sobe som. Me contaram que o Senhor irá passar E que havia uma chance de poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito já não tinha Eu senti meu coração arder Eu gritei para o Senhor Me responder Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel Dente, dente, a tempestade se cala Meu Deus, aumenta a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel Dente, dente, a tempestade se cala Meu Deus, aumenta a minha fé Show de bola, show de bola, talentos da terra O nosso amigo aqui O nosso amigo Wellington Ele é da Igreja Católica do bairro Jardim Laguna Fala um pouquinho lá da sua igreja Vocês têm a missa, quando que é Enfim, as pessoas que quiserem participar Fala um pouquinho da sua igreja lá Então, nossas missas praticamente são quase todos os domingos Quase todos os domingos E nós temos também todas as terças-feiras Deixa eu mais pra cá Vamos curvar aqui então, vai lá Todas as terças-feiras O grupo de oração Onde a gente está sempre tocando No grupo de oração Eu toco na comunidade Nossa Senhora de Luz Que é no Palma e tal Mas minha comunidade mesmo é a Santa Terezinha No Jardim Laguna Então, quero convidar vocês também Para o grupo de oração Onde a gente Momento de adoração e louvar a Deus São todas as terças-feiras Às 19 horas Show de bola Show de bola Pessoal de casa Quem quiser participar Ali no Jardim Laguna Horário? Às 19 horas Sobe som Isso Sobe som Vamos nós Eis que faço nova todas as coisas E eis que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas É vida que brota da vida É fruto que cresce do amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor É vida que vem do Senhor É vida que brota da vida É fruto que cresce do amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor E eis que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou A pedra que então me prendia E no terceiro dia rolou Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou A pedra que então me prendia E no terceiro dia rolou Que faço nova todas as coisas Que faço nova todas as coisas Show de bola, show de bola, show de bola Eita, nós Minha gente, você de casa É bacana a gente poder ver vocês aqui Se apresentando e tal Primeira vez que o Wellington vem aqui Rapaz, esse negócio de televisão Deu um frio Agora pouco ele saiu aqui do cenário Agora o Wellington fica no meio Ele saiu do cenário Mas é assim mesmo, é a primeira vez Daqui a pouco ele vai ficar fera Wellington, eu quero te agradecer Sua presença, você e o Pedrão Que estiveram se apresentando aqui Antes da gente tocar a última música Eu gostaria que você desse um telefone de contato Inclusive para as pessoas que quiserem Pedir a você para ir lá cantar e louvar Nas igrejas, enfim Fala aí para nós, qual o telefone? Então, nós cantamos também em casamento Que isso, ó o vozeirão do cara Voz bonita, bicho Cantamos em casamento É o telefone de contato 998-38-9105 Peraí, peraí Vai devagar, rapaz 9, 98-98-38-9105 O Wellington, você pode chamar Aí o Pedro também vai Inclusive o Pedro, ele vai preparar um cabelo ainda mais charmoso ainda Para poder estar com vocês Pedrão, valeu Obrigadão, show de bola Já mandou alô para a mãe Wellington, obrigado aí, cara Beleza Deus que te abençoe Obrigado a você e toda a sua família Show de bola Vamos fechar o programa Wellington cantando para toda essa galera bacana Um ótimo final de semana a todos Nesta segunda-feira de volta 10h45 Anota aí, pode ligar às 10h30 Que já começa a tocar as músicas Pode acompanhar que a gente vai estar de volta às 10h45 Nesta segunda-feira Um grande abraço e até lá Tchau pessoal Show Vamos cantar Cantar a paz do meu Senhor Jesus Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz É tão bom estar aqui Juntos louvando ao Senhor Soltar a nossa voz assim E exaltar o Deus de amor Vamos louvar Louvar a paz do meu Senhor Jesus Deixa que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz